Música Oi minha gente, bora começar mais um vídeo para esse canal Hoje é sabadão, começando esse vlog com vocês Como vocês viram aí, eu já saí para a rua Fui na escola do Murilo, né, hoje foi reunião de pais E aí já voltei para casa, já dei um jeito em tudo aqui Cheguei, ali é minha calça dobrada Coloquei os shorts do pijama O pessoa que gosta de ficar de pijama em casa sou eu, viu? Está tudo arrumadinho aqui, ó Banheiro também, já passei um pano na casa Coloquei o bob para aspirar Hoje é sabadão, ó Temos preguiça no sofá Murilo jogando videogame Lorena ali A casa está toda em ordem O Marcelo foi trabalhar Tem uma loucinha aqui para guardar E eu preciso fazer agora um almocinho para a gente Acredito que o Marcelo não vai almoçar em casa Então eu vou fazer algo bem rapidinho Bem prático para a gente Ontem foi sexta-feira E eu fiz Uma calabresa acebolada para a gente Uma porçãozinha, né Como é noite do petisco, vocês já sabem É de prática, a gente começa as bobeiras de fim de semana De sexta-noite Mas aí Eu fiz muita calabresa Eu sou uma pessoa muito exagerada Então ficou bastante calabresa ali, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou fazer... Eu vou picar ela Vou dar uma fritadinha Vou colocar cebola Vou colocar uns temperinhos E vou fazer um arroz com essa calabresa Um arroz bem molhadinho O Murilo ama A Lorena ama E eu também amo Então vai ser isso Tem mussarela aí Eu vou dar uma raladinha na mussarela Para deixar bem queijudinho, sabe? E é isso Mais tarde eu preciso ir no mercado Que eu preciso comprar o negócio de lavar roupa Ai, eu esqueci agora o nome do trem Quando eu for lá eu mostro para vocês Que eu gosto de lavar o uniforme deles Para não ficar encardido, né? E acabou Já tem duas semanas já que eu estou lavando roupa sem E a preguiça de ir no mercado para comprar É grande, viu? É grande E aí, então, mais tarde eu vou ter que ir lá de qualquer jeito Então eu vou parar de conversa Já guardei a louça que está ali Agora eu só vou passar um pano aqui na pia Guardar aquele escorredorzinho E acho que tem louça aqui na lava-louça Ah, mas dá para a gente colocar do almoço Ó, preciso recolher roupa também Vou parar de falar Bora fazer esse arrozinho Vou mostrar para vocês Um arrozinho de sobra, sabe? Bem gostoso Eu amo E é isso Então, olha só Aqui está a calabresinha de ontem Aqui desse lado, ó Tem mais calabresa que eu acabei de cortar E aqui eu separei Porque a cebola que estava Como a calabresa era ceboladinha Eu separei aqui Depois eu vou jogar tudo aqui dentro do arroz Só que eu vou picar Aí eu vou jogar a frigideira que está bem quente, ó Vou colocar aqui a calabresa picadinha E eu vou impulsando, minha gente Dentro da geladeira Para ver o que eu acho lá Eu vou fazer aqui nessa panela mesmo Vou jogar o arroz aqui nessa panela mesmo Para refogar tudo aqui Sabe aquela comidinha de uma panela só? Vou jogar um pouquinho de azeite Para dar uma... Enfim, para soltar um saborzinho aqui Aí vou deixar dar uma fricadinha Seria bom se essa panela não fosse teflon Para fazer aquela crostinha mesmo, sabe? Aí eu cortei aqui, ó A calabresa não é muito miudinha, não Aliás, tem uma aqui que está enorme, ó Vou deixar assim Mesmo que é para realmente a gente ver aqui no meio do arroz Enquanto isso eu vou picar a cebola ali Que eu vou picar uma cebola, um tomate também Enquanto vai dando uma fritadinha Olha só, gente Então a calabresa ficou bem fritinha Agora eu vou acrescentar aqui A cebola Vou colocar também essa cebola já Que era a de ontem Aí eu piquei aqui meia cebolinha, ó Deixa essa cebola dar uma Tostadinha Olha só, gente A cebola também agora, ó Já está bem douradinha Ela já está Bem caramelizadinha, né? As picadinhas que eu piquei agora E as de ontem também já Já está com uma corzinha bem douradinha Agora, vocês me conhecendo bem Vocês sabem que esse arrozinho Vai ficar bem alhudo, né? Então Coloquei aqui, ó Um alinho Vou deixar dar uma Refugadinha também Dar uma Fritadinha nele Minha boca está salivando O cheirinho está bom demais, né? Calabresa é uma delícia Olha só O alinho também já está dando uma corzinha Não sei se dá para vocês enxergarem, ó Mas aí começando a fazer uma raspinha aqui na panela É exatamente isso que eu quero Se essa panela não fosse antiaderente Ela ia estar toda marronzinha E aí a cebola, o arroz Na hora que a gente for colocar aqui Vai dar uma cor bem bonita Então agora Vou colocar o arroz Não vou fazer muito, não Porque é só eu e as crianças Só um pouquinho, ó Pronto E aí eu vou dar uma fritada Nesse arroicinho aqui também Se você tiver pimentão Pode colocar pimentão Que também fica gostoso Eu não tenho, gente Eu preciso urgente fazer feira Mais cedo Eu estava até falando nos stories Que hoje eu ia fazer feira Mas o tempinho está tão chuvoso E é tão ruim na feira Com chuva, né É carrinho É guarda-chuva É sacola É gente tropeçando Ai, na semana eu vou no mercado Aqui perto de casa E aí eu compro tudo De terça-feira Tenho É dia de feira no mercado Então eu vou na terça Aí, ó Vou deixar esse arroz Dar uma fritadinha O fogo está bem alto, tá, gente? Porque a intenção É que dê uma Tostadinha mesmo Ó, quando você ver Que o arroz também Já deu uma corzinha Mais douradinha Que ele já pegou A cor do fundo Da panela aqui Aí está ótimo Agora eu vou colocar Tomate E já vou colocar também Um pouquinho de azeitona preta Que vai dar um charme Aqui nesse arroz bem gostoso Vou deixar também fritada Uma boa refogadinha E eu vou colocar Uma quantidade de água aqui Bem maior Bem acima do que eu Normalmente coloco Quando eu faço arroz Que a intenção É que fique um arroz Mais cremosinho Ele mais papinha, sabe? Não um risoto, né? Porque o arroz arbóreo Ele solta bastante amido Então Esse arroz aqui Não vai chegar nem aos pés De um Da cremosidade De um risoto Mas A gente colocando Uma aguinha A mais aqui Ele vai dar um toquezinho Bem bom Vou deixar Esse tomate aqui Dar uma Derretidinha também Pra gente colocar água Ó Gente Eu tenho aqui Cenoura desidratada Vou colocar um pouquinho Também tenho aqui Pimentão desidratado Vou colocar um pouquinho E também tenho aqui Pimentão verde desidratado Também vou colocar um pouquinho Não vou colocar muito Pra não ficar Injoativo Vou colocar ó Uma pontinha assim De açafrão Que vai dar uma cor Bem bonita aqui Mais um pouquinho Ai gente Eu amo arrozinho assim Amo Olha que delícia Ficar bastante Salsinha aqui Depois Vai ficar top Vocês vão ver Coloquei água Pra ferver só agora Esqueci Acho que não vai dar tempo Não Colocar fria mesmo Senão vai passar Do ponto aqui Olha gente Só um tiquinho De açafrão Olha a cor linda Que já deu Nesse arroz aqui E o cheiro Hum Eu gostaria Que a água Estivesse fervendo Mas não está Então Vai demorar Um pouquinho mais Mas tudo bem E aí Toda hora Eu vou vir aqui E vou dar Uma misturadinha Tá Ai Que cheiro bom Ai Eu não coloquei sal Né Como a calabresa Já é salgada Não vou colocar Muito não Hum E a gente vai Misturando sempre Isso daqui Pra soltar O arroz Soltar amido Apesar dele não ter Tanto amido Como o arbóreo Eu já falei isso Né Mas é isso Já já Eu vou mostrando Pra vocês Como vai ficar Isso daqui Então agora Enquanto vai Cozinhando aqui Daqui a pouco Eu volto Dou uma misturadinha Mas enquanto isso Eu vou picar Salsinha Ó gente Já piquei Bastante Salsinha Vamos ver Como que tá Aqui Uh Lala Que delícia Gente eu amo Comida assim Comidinha que abraça Sabe E eu não coloquei Água aqui ainda Desde aquela hora Ó Atenção Que fica cremosudo Olha gente E ainda coloquei Muito arroz Eu achei Eu achei que ia ser Uma quantidade Ok Pra gente comer E não sobrar Mas Se bem que o Murilo Ama isso daqui Né E vou abaixar um pouquinho O fogo agora Deixar dar mais uma cozidinha Aqui Veja Veja bem Garela Qual é A situation Que tá Isso daqui Gente Olha isso aqui Pelo amor de Deus Esse arroz Assim Gente Desse Exato Jeitinho Que eu fiz Fica perfeito Também Com costela Sobrinha de costela Sobra de churrasco Sabe aquelas sobrinhas De carne Da semana Vai pegando Coloca num potinho Pica E congela E aí quando você Juntar uma quantidade Legal Você faz esse arroz Aqui Fica perfeito demais Agora já vou desligar Baixei bem Tá vendo que tem um caldinho Aqui no fundo Eu gosto assim Piquei aqui Um pouquinho de mussarela E tem também Um pouquinho da mussarela De ontem Do nosso petisco E eu vou colocar aqui Vou colocar Porque eu sou dessas Certo Vou picar Vou colocar Vou dar uma breve Misturada aqui Vou vim aqui Com essa salsinha Veja a situação Desses aqui Não tá de comer Rezano Com esse tempinho Frio Que tá em São Paulo Ah não Já vou desligar o fogo Porque senão Vai secar o caldinho E eu quero Que fique bem Molhadinho O queijinho Vai derreter aqui Vou tampar Dá uns minutinhos Pra esse queijinho Ficar no jeito Enquanto isso Vou pôr a mesa E tá pronto Nosso almoço Papão De sábado O oizinho De uma panela Só tem seu valor Viu Não Minha gente Eu fui tomar banho Cetias Eu fui tomar banho E eu vim De lanterna verde Quer tirar Meu filho A mamãe vai tirar A mamãe acha lindo Mas a mamãe tira Peraí, Luque Não, Luque Deixa a mamãe tirar A gente tira Pronto Meu gente Eu não tenho maturidade Ele veio de lanterna Já tirei, Luque Ele veio de lanterna verde Gente, olha isso Tá prontíssimo Bora colocar aqui Nos praticos Mostrar pra vocês Ó, pra mim Eu vou tomar uma aguinha Com limão Água normal mesmo Porque minha água com gás Já acabou E eu quero mostrar pra vocês A situação que tá isso daqui, né Vamos ver Lorena tá assistindo Um negócio esquisito Tá vendo a TV Vamos ver Ai gente Que pequena delícia Não é mesmo Vamos ver se ficou bom Isso aqui pra queimar uma língua É dois minutos Já queimou a língua aí, Murilo? Murilo já tá concordando aqui E óbvio que é Eu vou colocar uma pimentinha Porque eu sou dessas Eu amo gente Comida pimentada Vocês gostam de pimenta? Pra mim Olha, minha boca chega salita Pra mim Quanto mais ardezinha Mais gostosa Mas tá vendo É aquela pimenta Que só Pega a boca da gente Eu gosto de pimenta saborosa Eu gosto de pimenta calabresa Essa pimenta é uma delícia Tem no empório Vamos ver Vamos ver Tá bom, filho? Tá bom, filha? Lorena ama calabresa? Coloquei fio um monte Você viu? Uhum Põe um pouquinho, tá? Murilo quer comer pimenta? Chocada estou É uma delícia É do empório Que você trabalha Vê, Murilo? Hum Ai, eu taco logo um monte Que delícia, gente Ficou muito bom Bem molhadinho Minha gente É o seguinte Vim pro quarto agora Vim editar vídeo Pra vocês Que amanhã é domingo Dia de vídeo no canal Já vou aproveitar Pra ver aqui Como que eu vou fazer Com a minha semana Me programar Eu tenho algumas coisas Pra ver Agora eu tô com assessoria Ai, tô tão feliz E eu preciso fazer Algumas coisinhas aqui Pra mandar pra ele E esse barulho aí Gente, é o Murilo Lá na cozinha Prontando alguma coisa Pra comer, ó E é isso Então eu vou começar A editar aqui o vídeo Mais tarde Eu vou ver se eu dou Um pulinho no sofá No sofá No sofá é ótimo, né? No mercado Gente, tá um tempinho Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá aqui Eu vou até abrir mesmo aqui Porque senão a preguiça Vai me pegar E eu não vou conseguir Editar nada Mas tá um céu Bem cinzão, sabe? Olha isso Tá um tempinho Olha isso, gente Tá um tempinho Muito gostoso Pra ficar em casa Pra curtir preguiça Pra ficar de bobeira Assistindo Netflix E ó Agora que eu tô com televisão No quarto, gente Ai que delícia Agora é só se jogar aqui, né? Então eu vou ver Se eu consigo editar bem rapidinho Agora são 3h32 Eu vou ver se Pelo menos em uma hora e meia Eu consigo terminar esse vídeo Vou colocar o celular Bem longe de mim Porque cada vez que o celular Faz um barulho Eu me distraio E quando eu vejo Tô lá Enrolando Então é isso Bora editar aqui Prontinho O vídeo editado Tá aqui renderizando O Marcelo já chegou Ó São 5h16 Ele chegou Já tem um tempinho Acho que eu falei pra vocês, né? Falei sim Que ele ia Ele foi trabalhar Ele chegou Já tem um tempinho Deve ter mais ou menos Uma hora E tá cochilando Lá no Acabou a bateria da câmera Vou colocar pra carregar É... Tá cochilando Lá na sala Eu tô tomando coragem Enquanto agora Vai renderizando ali Tô tomando coragem Pra ver se realmente Eu vou em mercado Ai meu Deus Que preguiça Tempinho Ó o tempinho E o outro tá roncando aqui Minha gente Estou indo no mercado Vou comprar umas coisinhas Que eu quero fazer Um pão Com queijo E carninha Bem gosto Tipo fundi Mas não é fundi E... O Murilo veio junto comigo A gente vai tomar um café, né filho? Eu e o Murilo A gente ama café Novidade pra vocês, né? E a gente vai caçar Uma cafeteria aqui em Guarulhos Vamos primeiro, filho Tomar o café Depois a gente passa no mercado E sobe pra casa Então é isso Bora caçar uma cafeteria Que eu não sei nem onde Que tem cafeteria aqui Pronto, gente Já saímos lá do café Tomamos um cafezinho Bem gostoso Agora eu vim aqui no mercado Vou pegar as coisas Pra fazer nosso petisco Vou fazer como se fosse Um fundi no pão, sabe? Aí peguei ali uma fraldinha Olha isso, gente Baratinhas maravilhosas Que eu amo Vou pegar um leite aqui Aí olha só Aqui no mercado Só tem esse pão aqui O pão italiano Pequenininho Eu quero colocar aqui dentro Então eu tô levando Mais esse daqui Que é uma delícia Esse pão, gente De alecrim Que aí a gente Xuxa ele dentro do molhinho Enfim O Marcelo gosta com azeite A Lorena também Aí peguei aqui Um alecrimzinho Pra dar uma perfumada A maçarela ralada A carne Azeitoninha Pra petiscar junto E o Murilo ama Isso daqui também peguei Aí peguei um saco de pinguão Baratinho Eu mostrei E aqui um docinho Pra Lorena E vou pegar a cerveja Do Marcelo e vambora Bom, gente Cheguei em casa Então eu comprei aquilo ali Que vocês viram mesmo Pegar uma cerveja Pro Marcelo Aproveitei que tava Na promoção Esse removedor aqui Que eu não gosto Mas tava bem baratinho Esse removedor aqui Ele é com água E sabão Tá vendo que ele tem Uma espuminha aqui Ele não Não é do jeito Que eu gosto Pra jogar nos móveis Pra jogar no No porcelanato No porcelanato Não, no laminado Mas Ainda assim Eu gosto Eu prefiro outro Mas esse daqui Dá pro gasto Sabe? Enfim A cerveja O pãozinho Peguei a azeitoninha preta Peguei mussarela Pra gente colocar No nosso molho de queijo Eu tenho queijo mussarela Aí na geladeira já Peguei mais um pouquinho Peguei um alecrimzinho Pra dar um cheirinho No nosso pão Dar uma perfumada E uma enfeitada Tremouço Que a gente ama O leite Pegamos Esse Doritos aqui O Murilo já abriu Uma delicinha, viu gente? De queijo com pimenta E esse daqui também Pra gente assistir filme depois Ou fazer uma mesinha lá No Puff Uma mesinha no Puff É ótimo, né? Pra gente ficar assistindo Aí trouxe esse pão aqui Que vocês viram? Aqui tem 700 gramas De fraldinha Pinhão Pinhão que eu vou cozinhar Pinhão que eu vou cozinhar amanhã Olha só Preto Olha o que eu comprei Baratinhas Pinhão E olha isso, gente Tamanho dessa televisão Como se fosse pequenininho Ele ainda senta ali, ó O que que você falou O que que você falou do Pinhão, filha? Foi na escola de... A Lore... Você já tinha provado em casa também? Mas também provou na escola Provou na escola essa semana Ela detesta aqui, gente Detesta Enfim, é isso Então eu vou ajeitar aqui as coisas E já volto pra mostrar pra vocês O petisquinho Ó, gente Então a primeira coisa Que a gente faz É abrir aqui uma tampinha Não abre uma tampinha Muito larga Porque senão Quando a gente colocar O creme de queijo aqui Ele cai tudo pelos cantos Tá? Então a gente vai tirar aqui Uma tampinha, ó Um tamanho legal Depois a gente vai vir aqui E vai apertar o miolo Pra dentro, ó Se a gente tira o miolo Depois ele vaza tudo pra fora Então a gente aperta bem aqui E acomoda todo esse miolo Fazendo uma tampinha Uma... Como é que fala? Uma panelinha Uma caminha, ó Tá vendo? As laterais Aperta o fundo também Pra não ter perigo de vazar Aqui por fora do pão Rasgar, enfim, tá? Então aqui já tá pronta A nossa panelinha de pão Essa parte aqui eu vou cortar Pra gente fazer como... Pra molhar ali também No pão No queijinho, tá? Aí eu já vou colocar aqui, ó O pão nesse pratinho Que cabe certinho Agora, ó Já vou aproveitar E vou cortar esse daqui também Já que eu tô fazendo farelo Já vou cortar este pãozinho aqui Aí esse pão aqui É muito perfeito, gente Olha só, gente Aí eu piquei alguns aqui Pra gente chuchar ali no queijo E outra metade Eu deixei inteirinha assim Se eles quiserem comer com azeite Olha só, gente Agora eu vou cortar aqui Meia cebola Pra gente fazer o molho, tá? Então eu vou cortar aqui Bem miudinha Isso aqui é parmesão, tá? Vou tirar aqui umas lasquinhas Esse parmesão aqui, gente Isso aqui é uma preciosidade Olha, ele é bem curado Tá vendo? Tá vendo que ele é bem durinho Vou tirar umas lasquinhas aqui Pra eu colocar e dar um gostinho ali também Mas não vou colocar tudo meu queijo não Só um pouquinho Aí vocês viram, né? Que eu comprei um pouco de queijo Aqui tem 150 gramas De mussarela ralada E aqui eu tenho mais um pedaço Então eu vou cortar Pra gente colocar ali Pra ficar bem queijudo Afinal de contas, né, gente? É um molho de queijo Gente, como eu vou colocar algumas outras coisinhas Pra gente beliscar também Eu já vou arrumar Porque esse daí O que a gente tem que fazer? Sentar Quando ficar pronto Servir e comer Senão O queijo endurece, né? Então eu já vou arrumar aqui Gente, é uma delicinha isso aqui, viu? Hum! Ó Tinha um lá, outro também Que era maionese Com alguma outra coisa Algum outro tipo de pimenta Delicinha Olha só, gente Aí agora Já coloquei ali as coisinhas nos potinhos Vocês viram, né? Eu vou temperar a carne Já cortei ela Vocês viram que eu peguei fraldinha E limpei ela o máximo possível Ó Um pedacinho ou outro Tem gordurinha Mas a maioria tá assim, ó Bem bonito E eu fiz umas tirinhas bem fininhas Tá? Vamos temperar isso daqui, então Então enquanto a carne aqui Vai pegando um gostinho Bora fazer o creme de queijo Então aqui eu vou colocar, ó Uma colherzinha de manteiga Fogo baixinho Pra não queimar manteiga E aí eu já vou colocar aqui, ó Essa cebola Pra dar um gostinho bem bom Dá uma refogadinha Até ficar transparente Tá, gente? Essa cebola aqui É o roux que a gente vai fazer Tem gente que não coloca cebola, né? Porque gosta do roux bem lisinho E aí só coloca farinha de trigo Eu gosto de colocar cebola Eu gosto do sabor que a cebola traz aqui Agora a gente vai colocar aqui, ó Uma colherzinha De farinha de trigo E vai fritar bem A quantidade de farinha de trigo É a mesma quantidade que vocês colocarem de manteiga Então se você colocar uma colher de sopa de manteiga Uma colher de sopa de farinha de trigo também A gente deixa essa farinha aqui Dar uma boa fritadinha Por alguns minutos Pra não ficar com gosto de farinha o creme, tá? Quando vocês verem que a farinha aqui já tá bem fritinha Você vai colocar leite E o leite, minha gente Eu coloco bem no olhômetro Aqui ficou cheio de gruminho, tá vendo? Mas não se preocupem Porque já já esse gruminho aqui todinho Ele desmancha E vai ficar um molho bem lisinho O famoso molho branco Ó, gente A carne tá começando a fritar Agora começou a soltar a água Agora começou a secar a água Aí eu dou uma misturadinha assim Pra dar aquela ajudada Pegou uma corzinha, tá pronto Porque essa carne aqui é molinha Agora aqui o molho, ó Eu tinha desligado Pra não Não secar, né? Ó, tá vendo? Que ele já ficou bem grossinho A gente vai colocar aqui, então A mussarela Parmesão Quebradinho Pra dar um gostinho Ó Fogo baixo, tá, gente? Bem baixinho Mais um pouquinho de mussarela Ralada Afinal de contas É um creminho de queijo, né? Enfim, eu nem precisava ter colocado Picar daquele lá Acho que esse daqui Esse 150 gramas Pra essa quantidade Que eu coloquei Dava Aí aqui o fogo Bem baixinho E a gente vai esperar Esse molho aqui derreter Vou acertar o sal aqui Agora eu vou colocar aqui, ó Noz moscada Gente, uma coisa que eu esqueci Na verdade eu achei Que eu tivesse em casa E eu esqueci Que eu tinha feito Que eu fiz a torta E eu usei todo o catupiry Mas aqui, ó Umas três colheradas De catupiry Ou de requeijão cremoso Fica top também, tá, gente? Olha, ele tá bem queijudo Tá vendo? Então aqui a gente Com o fogo baixo A gente vai misturando E deixando ele cozinhar Mais um pouquinho esse queijo Pra ele perder um pouquinho Dessa liguinha aqui E virar mais um molho Do que um queijão Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pouco Desse molho aqui E vou colocar aqui no fundo Da nossa panelinha, né? Tipo Vou vir com a carne E vou colocar ela aqui dentro É um pão recheado Com filezinho E queijo E agora a gente Ajeita O queijinho aqui Agora aqui por cima A gente joga um pouquinho Assim de parmesão Vamos pegar aqui O nosso maçariquinho E dar uma gratinadinha Aqui nesse queijo E aí pra dar um cheirinho Aqui bem bonito A gente põe um alecrim Bora aproveitar isso aqui? Ai gente Como o pão era pequenininho Coloquei aqui ó Mais o restinho da carne E aqui mais um molhinho Aqui a gente já tá Na pegada aqui Ó o Doritinhos também Que eu tinha esquecido De colocar Tá bom amor? Gostoso, né? Minha gente Pijama Banho tomado Tem uma menina aqui comigo Tem alguém ali Que está quase morrido Mô? Oi? Não era filme que a gente assistia? Vamos assistir Tô só esperando Tá esperando o que? Você pro filme Eu tô botando Eu tô esperando o Murilo Gente, minha boca tá roxa Por causa do vinho Que eu tava tomando Tomei um banho rapidinho agora Coloquei pijama A Lorena tá escolhendo um filme Pra gente assistir A nossa TV gigante gigantesca E a gente vai agora Aproveitar o restinho Do sábado à noite Porque amanhã é domingão Quero dormir até acordar Amanhã quero fazer unha Quero fazer Quero sair pra passear Pra comer na rua Segundo o Marcelo Vai acontecer isso, viu? E é isso, minha gente Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse sábado com a gente Foi um sábado bem tranquilo Bem gostoso O Marcelo tá assistindo Alguma coisa ali Tá falando aqui no vlog Junto comigo E no caso ele tá dormindo Viu, gente? Mô? O que que você tá ouvindo aí? Do São Paulo Do São Paulo Então é isso, meu gente Espero que vocês tenham gostado De assistir o vídeo Espero que vocês tenham gostado De passar esse sábado com a gente Não deixa de se inscrever Curte aqui o vídeo E até o próximo Um beijo bem grande E tchau E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto